Fala pessoal, sejam bem-vindos, meu nome é Biano Alves, já chega e se inscreve no canal se você não é inscrito, ative o sininho das notificações para ficar por dentro dos vídeos postados toda semana, deixa aí o seu like no vídeo, porque através do like você está ajudando outras pessoas a encontrarem outras músicas, essa música do canal, estará ajudando o canal também. Hoje nós vamos fazer uma música do Foreigner, I Wanna Know What Love Is. Essa música é fantástica, eu resolvi fazer ela num tom para que fique confortável para os iniciantes, vai usar bem menos pestanas, ou quase nenhuma. Para quem achar o tom da música que ficou muito baixo para cantar ou muito alto, vou mostrar para vocês como que vai utilizar esse capotraste aqui, é um item bem barato, você encontra de R$20 no Mercado Livre, eu não sei a cidade que você mora, mas às vezes você encontra também na lógica de música mais próxima, em torno de R$20, no máximo R$30. Então, vamos lá, vou explicar para vocês como que fica essa música aí. Bom pessoal, primeiro de tudo dessa música eu vou passar a levada para vocês, que é bem simples, vou passar uma variaçãozinha para quem está num nível um pouquinho mais avançado, que é bem simples também. O tom original dessa música faz sustenido maior, perdão, mas começa em Ré sustenido, menor. E como nós vamos fazer mais simplificado, então o tom da música é Sol, porém vai começar em Mi menor. Então é isso aqui, ó. Esse bordão eu vou passar para vocês com a introdução certinha, só para vocês verem como que fica a levada na prática, ó. Então vamos lá. É uma batidinha nas cordas de cima, ó, só um toquinho. Aí para baixo e para cima. E de novo. Vai ser o tempo todo isso aqui. Uma variaçãozinha para quem está num nível mais avançado, que é bem simples também, dá para quem é iniciante tentando fazer aos poucos, ó. Você dá um toquinho, a mesma coisa, ó. Aí, para baixo e para cima. E aqui, para cima e para baixo nas cordas de cima, ó. Você vai começar igual a outra, ó. O que vai mudar é só o finalzinho, que é isso aqui, ó. Para cima e para baixo, ó. Certo? Vamos lá, bem devagarzinho de novo. Ó, a primeira levada. Pessoal, então vamos lá para a introdução. A introdução começa com a harmonia. Consiste nisso aqui, ó. Você vai começar com o Mi menor. Ré, Sol, Dó, Mi menor. As cordas soltas. Mi menor. Aí vai fazer... Quinta corda solta. E um rameirão na segunda casa. Quinta corda, ó. Quarta corda solta. Uma batida. Um rameirão. Na segunda casa. Quarta corda, né. Sol, corda solta, terceira corda. Uma batida e o Mi menor. É isso aqui, ó. Começa assim, então. A introdução desde o início, ó. Mi menor. Ré, Sol. Dó. E o Mi menor. Pornas solta. Agora eu vou explicar para vocês, como eu disse no início do vídeo, com o capotraste. Bom, pessoal, com o capotraste é o seguinte. Como o tom da música está para tocar nesse tom que nós estamos tocando, tem gente que consegue, né. Que tem uma extensão de voz alta. E tem gente que não consegue. O que você tem que fazer? Você tem que experimentar o tom que você está cantando. Por exemplo, no refrão, que é em Sol, né. Vai ficar alto. O que você tem que fazer? Você tem que aumentar aqui o tom. Subir o tom. E cantar oitavo abaixo. Tipo. Tá vendo que tá baixo? Aí você vai, se ficar muito baixo assim. Se você conseguir cantar no agudo. Vai ficar alto. Tá vendo? Você vem e aumenta aqui um pouquinho, né. Vai, sobe mais uma casa para frente. E... Ou a oitava abaixo, que é... Ficou baixo? Aumenta mais uma. Tá vendo? Até você conseguir o tom encontrar a oitava que vai ficar confortável para você. Tá bom? E... O legal de estudo é que o desenho dos acordes vai permanecer o mesmo. Como se estivesse tocando um desenho de Mi menor. Tá vendo? Coloca o capotraste bem perto aqui, ó. Do traste. Se você colocar muito aqui, ó. Para cá. Ele... Ele não vai prender todas as cordas, né. Vai ficar uma corda presa, a outra não. Você coloca... Vai colocando ele assim, ó. E vai achando. Tá vendo? Que a corda tá... Matou o som da corda. Aí, ó. Aí você vai mexendo. Até... Onde o som fique limpo. Então vamos lá para os acordes. Os acordes da música vai servir para você tocar onde tiver o capotraste aqui, igual eu passei para vocês. Vai começar no menor. Ré. A introdução, vamos... Que é bem simples, né. Bem rápido. Então... Então... Mi menor. Ré. Sol. Dó. Mi menor. Aí. Ré. Sol. Dó. Mi menor. Faz de novo a introdução. Então... Sol. E... E... Os mesmos acordes. Para os mais exigentes, temos um acorde que é bem legal. O Mi fica... Mi... Acorda... Isso aqui fica Um acorde sus Você faz o mi Se não quiser não tem problema não Você pode fazer Só que você vai bater a corda 6 Sozinha Ou você pode bater até Até a segunda corda Faz isso aqui Certo? Que é essa partezinha da música Que tem Aí E o tenor Aí os mesmos acordes Mesma coisa Dó Lá menor Isso aqui é um si Isso aqui é um si menor Só que com o baixo em lá Você vai fazer o lá menor É bem simples Lá menor Você vai levar o mesmo desenho de lá menor aqui Arrasta aqui Um, dois, três Pode ser com o nono Aí dó Dó Você pode fazer Sol Dó Sol com baixo em si Lá menor Lá menor com nona Com sétima, perdão Sol E O ré sus Que é na quinta casa Prende Da quinta corda pra baixo Então é Dó Nó Sol E entra no refrão Mi menor Ré Aí faz isso aqui O que fica legal também É bem simples Sol Mi menor Mi menor Ré Aí faz na segunda corda Com o mesmo acorde montado aqui De ré Você faz Segunda corda Uma batida Terceira corda Uma batida Segunda corda solta E cai no lá menor Então olha lá De novo Aí entra no ré sus Da quinta casa Da quinta corda pra baixo Você prende Volta de novo Os acordes são sempre os mesmos São sempre as mesmas O que eu sugiro que você faça Mapeie a música Vê como que é Se volta na introdução Qual que é a parte Escuta bem a música Porque Senão o vídeo fica muito longo Fica cansativo Às vezes eu passo muitos detalhes Simples Mas não deixa de ser detalhes Então pode confundir a cabeça de vocês E isso que eu sugiro que eu faça Mapeie a música Vê aí quantas vezes ele canta Antes de chegar na introdução Depois da introdução Como que ele faz Que ele volta Onde Qual é a parte que ele volta Porque os acordes dessa música É bem simples É bem Bem fácil de tocar Tá joia? Espero ter ajudado Qualquer dúvida Deixa aí nos comentários Muito obrigado a todos aí Fiquem todos com Deus